E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês um vídeo muito especial de Monster Hunter Rise. Estou já com o jogo, recebi de forma antecipada da Capcom Brasil. Muito obrigado pela oportunidade, mais uma vez, de confiar aqui no canal. E a espera acabou, né meus amigos? Seis meses aí desde que esse jogo foi anunciado. A gente trouxe tudo que saiu desse jogo aqui pro canal. Então, né, já explorei muito das mecânicas aí que a gente tinha na demo. E a nossa jornada só começa agora com Monster Hunter Rise aí nos próximos anos, né? Que a gente, Monster Hunter não é um jogo pra você zerar e não. A gente vai ter conteúdo aí contínuo do jogo até encerrar o ciclo dele. E mesmo depois que encerra, muitas vezes a gente continua jogando ainda, né? O ciclo dele, eu tô chutando. Se for seguir mais ou menos o mesmo esquema do Iceborne, deve demorar aí pelo menos dois anos e meio, né? Também de novidades, eventos e tudo mais. Mas bem, antes da gente ir pro nosso vídeo, só lembra que vai rolar muita live lá na plataforma roxinha. Então, segue lá, LepsTV. Dá um confere nas redes sociais aí também na descrição, tá pessoal? Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês bem o iniciozinho mesmo. Vou mostrar aqui um pouquinho da personalização do personagem. Se der tempo, de repente eu já mostro a Kamura Village também. Se não, eu mostro num vídeo separado. Ok? Então vamos lá. Vamos começar pelo personagem feminino. Pra quem tem essa dúvida sobre começar com o personagem feminino ou masculino no Monster Hunter, a única coisa que muda são as armaduras que você faz. Tem o design de armadura masculino e feminino. Inclusive, o design de armadura feminino, geralmente, é muito lindo. Deixa eu ver aqui, peraí. Vou pegar um cabelo aqui. Normalmente, eu gosto de mulher com cabelo longo. Aqui tem cor de pele. Aqui tem algumas pré-definidas e aqui você pode selecionar qualquer uma. Vou colocar idade cinquentão. Dá pra colocar a mulher bem velhinha também. Vamos colocar aqui 30 anos, vai. Cabelo. Vamos ver os tipos de cabelo disponível. Se bem que eu já peguei um ali legal, né? Cabelo legal, careca também. Dá pra fazer bastante coisa, né? Eu gostei desse cabelão aqui, ó. Provavelmente, eu vou deixar ele. Olha essas misteriosas, tampando o olho e tal. Black Power, né? Cabelo mais curtinho. Então, várias opções aí, né? Agora, vamos ver uma cor de cabelo legal aqui. Olha que da hora. Essa cor de cabelo é muito difícil de existir, né? Mas, vamos colocar uma cor assim. Sobrancelha, dá pra mexer. Aí, eu já não sei mexer em nada disso. Isso é coisa de mulher. É muito difícil. Vamos ver a cor dos olhos. Olhos? Pálpebras? Nossa, dá pra mexer em tudo. Tamanho dos olhos. Caraca, dá pra fazer um olho bem grandão. Vamos ver a cor do olho. Onde é que eu mexo na cor do olho? Ah, aqui, ó. Qual seria uma cor legal? Castanho ou castanho, né? É a cor do meu olho. Castanho. Cumprimento dos cílios. Acho que nisso eu não vou mexer muito. Cor dos cílios, né? Aí já é demais, não? Acho que vou deixar a cor padrão. Nariz. Não vou mexer. Esse nariz tá legal. Boca também. Mas vamos... Deixa eu ver aqui se dá pra... Dá pra mexer na boca. Não gosto muito de mexer nisso, não. Barba, não faz sentido, né? Maquiagem. Ó, dá pra pôr maquiagem. Aí tem várias maquiagens, né? Coraçãozinho. Coloca alguma coisa aqui no olho. E tal. Deixa eu ver. Fica até maneiro. Parece uma tatuagem, né? O que mais que temos? Não sei se eu vou colocar maquiagem. Acho que não, né? Vou deixar sem por enquanto. Talvez tenha a opção de mexer. Acho que tem a opção de mexer nisso. Depois dentro do jogo, tá? Tem vários tipos de maquiagem aí. Depois eu vou querer fazer uma personagem feminina, tá? Mas tem bastante coisa, né? Vamos dar uma olhada. Ó, roupa. Tem quatro tipos de roupa inicial, né? Lembrando que depois lá no jogo vai ter as armaduras, né? Tipos de voz, ó. Dá uma olhadinha. Aí já tá um pouquinho mais baixo. Aí tipo de voz você escolhe, né? Porque aqui vai ter algumas ações. Então tem bastante coisa, né? Lembrando que é importante você escolher o tipo de voz. Porque agora no jogo os personagens falam, né? Vai ser uma forma de você se comunicar. Dentro do jogo também. E o personagem conversa. Ali no meio da quest e tal. E vamos dar uma olhadinha rápida na masculina, né? Também. Tá aqui, ó. Esse é mais parecido comigo, né? Configuração avançada. Cor da pele. Acho que essa é mais parecida. Idade 33. Aí olhos. Cílios. Vamos colocar. Cílios. Deixa quieto. Cor do cabelo. Vamos ver as cores do cabelo. É, a cor do meu cabelo é mais puxado por preto mesmo, né? Acho que já tá bem similar aí. Sobrancelha. Tem algumas que são mais fortes. Acho que... Deixa eu ver... Aqui, pode ser essa. Profundidade da sua mencélia. Nariz, boca. Não vou mexer muito. Barba. Isso é legal. Dá uma olhada para o personagem masculino, né? Algumas opções que a gente tem disponível aí, ó. Da hora, né? Bem da hora. Deixa eu ver aqui. Eu não uso barba, né? Até porque eu não tenho mesmo. Nem porque eu não quero. Praticamente não tenho barba. Vou deixar sem mesmo. Basicamente, isso... Vamos dar um ok aqui. Leps. Pronto. Tudo bem com o nome? Sim. Ah, aqui. A parte dos cachorros, né? Aqui tem a parte dos cachorros. Que é difícil pra caramba, né? Que tem muitas cores legais. Vou pegar um mais escurinho, sim. Aqui tem alguns padrões de pelagem. Mesmo para ele já escuro. Bem da hora, né? Algumas pré-definições bacanas. Muito da hora. Acho que assim... Assim... Aqui ele fica parecendo um... 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 Não é bem um tigre, né? Mas as cores bem listas, né? Pode ser esse aqui, ó. Meio misturado com marrom. Apesar de que ele... Assim também está bem legal. Vai esse dois aqui. Aí tem como você mexer em tudo, né? A cor dos olhos também. Formato dos olhos. Qual a cor? Sharingan vermelho. Colocar uma cor bem vermelha. Dos olhos. Daranos. Aí tem como... Ó, tem várias cores legais. Um azul aqui também. Bem da hora, né? Cor de... Nossa, ficou vermelhão, né? Roxo. Esse é meu companheiro, hein? Esse vermelho aqui. Orelhas. Tipos de orelha. Que legal, cara. Caída assim, né? É, muito legal, né? Dá pra ficar bastante indeciso, né, pessoal? Vou deixar o padrão mesmo. Nossa, mas dá pra ficar bastante indeciso, ó. Muitas opções. Calda. Voz. Tem a voz. Deixar sim. Pronto. Confirmar. Chamar ele de... Tarzan. Já tinha um... Na verdade, chamar ele de Snoop. Não, tá razão. Tarzan. Pronto. Gato também, né? Pelagem do gato. Tem algumas pré-definidas. Que você pode escolher. Ó, pelagem. Mais branquinho. Cor dos olhos. Garandos. Vamos ver. Azulzão. Roxo. Dá pra mexer bastante, né? As orelhas. Vou colocar ele assim. As orelhinhas caídas. Vai ficar mais... Diferentinho. A cauda. Essa é a cauda número 2. Cor da roupa? Ah, tá. Dá pra mexer na cor da roupa também, né? Vermelho. Legal. Só a pelagem que eu ainda tô na dúvida. São muitas opções. Qual vai ser a cor do meu gato? Roxo. Deixa eu ver o verde. Roxo escuro, hein? Puxado pro... Pro claro assim. Pronto. Pronto. Ficou maneiro. O nome dele vai ser... Naruto. Igual no... No road. Pronto. Cá está, então, meu doguinho. Tarzan. Meu gato. Naruto. E estamos prontos pra começar uma nova jornada. Como esse vídeo ficou um pouquinho longo aí, essa personalização de personagem. Talvez já sirva pro nosso detonado do jogo. Eu vou fechar aqui. Aí eu faço um vídeo mostrando o Kabura à parte. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Tá? Essa é uma cobertura mais simples, antecipada. Então, não mostrando muito spoiler nem nada do tipo. É focar em coisas mais tranquilas. Beleza? Cola lá no nosso canal na roxinha. Mais tarde já vai ter live aí da gente jogando. Ok? Deixa aí um comentário. Se puder compartilhar pra fortalecer. Não esquece de dar também um like. Um likezinho. Ou um dislike se você não gostou também. No mais, meus amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal. Dê uma olhada no nosso Discord. Que estamos reunindo os Hunters. Tudo lá. Pra gente jogar. Aprender muita coisa juntos. Ok? Mas eu vou ficando por aqui. Aguardem que já já tem outros vídeos aí. Forte abraço. Valeu. E fui! Tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.